Você acabou de virar o subconeio crítico. A Secretaria Municipal da Saúde não teve uma laranja que significou o alerta médio em relação ao coronavírus. Isso apesar de a cidade ter registrado 3.895 novos casos e 127 mortes somente nesta semana. São 35 mortes por 100 mil habitantes. Se comparado ao número de infectados, aí a taxa de mortalidade na capital é de 2,9%. Agora, preste atenção nesta tela. Olha só. Em três meses, de 5 de abril a 20 de junho, 115 mortes foram registradas. Depois, em apenas três semanas, o número de mortes subiu para 160. E neste último mês, de 12 de junho até agora, foram em média 100 mortes por semana. E nesta última semana, a situação foi ainda pior. Em apenas uma semana, foram 127 mortes divulgadas. E aí Tchau.